Sidney Box TV Tropa, sejam todos bem-vindos ao canal Sidney Alves Aqui da zona leste de São Paulo para o Brasil e o mundo Aí tropa, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe, comente Beleza? Dá uma força aqui o mano Sidney Alves Beleza tropa? Vamos lá para o vídeo Hoje tropa, venho trazer para vocês duas box espetacular Inclusive está até aqui no nosso canal Beleza? São as box de marcas, acho que diferentes Mas é o mesmo modelo, certo? Então não vai ter sequência Vai ter só esse vídeo mesmo aqui, que já tem alguns vídeos aí no canal Mostrando essa super box, certo tropa? Vamos lá, vamos começar com essa aqui Que no outro vídeo lá eu tentei falar o nome, mas não consegui Foi comédia, é Transpred Ixi, essa box aqui, certo? Essa box aqui, dá para você baixar jogos, dá para você utilizar esse produto De várias formas, vai transformar sua TV em uma super smart Android Ô Sidney, a minha box, a minha televisão, ela já é smart Eu preciso desse aparelho? Sim, por quê? Porque esse aparelho, ele é Android Tem hoje umas TV novas aí que já são Android, né? Mas aquelas que não são Android Esse aparelho vai transformar ela em uma super smart Android Podendo baixar jogos da SuperStory App da PlayStory E assim vai, né? Eu estou devendo um vídeo de jogos nessa box Já a gente faz aí, isso é tropa Vamos lá, essa aqui é essa marca aqui Que eu não vou arriscar ler, meu Eu não consigo, meu Trans... ah, não vai Olha, caixa aqui, ó Um gozinho a outra, certo? Olha, tá... Isso, aqui ficou melhor Tá vendo lá? Mesma coisa da outra que eu já mostro já, já, certo? Tá vendo lá? Aqui A capa aqui, ó Dá pra baixar jogos, né? Dá pra ouvir música, né? Fone, usar o USB, né? Conectar televisão, óbvio, certo? E ó, a minha careca lá, ó A minha careca Vamos abrir aqui Vamos abrir Esta é a meia hora, né? Igualzinho lá as outras que eu trouxe aí também, né? Que é a HK1R Box Ah, ixi Várias Box que eu trouxe com essa mesma coisa aqui É top Só muda aqui, né? Essa é a mais cheia de nove horas, tá ligado? Cheia de coisa aqui Mas uma Box bonita, boa, rápida Tá aí no canal Qualquer coisa eu faço outros vídeos depois sobre ela, né? Com alguns apps de jogos Alguma parada assim, certo? Aqui na frente tem um reloginho Com as entradinhas de ar Ela não esquenta muito não, meu, certo? Não esquenta não Aqui Mais uma vez, tropa É... A promoção tá rolando, beleza? Pode dar um salve no zap aí, tá bom? Aqui a gente troca ideia, beleza? Tá aqui, ó Vamos focar mais um pouco, né? Essa marca aí Modelo é o... É o 8K618T 2D RAM por 16 Beleza? Box bonita, certo? Boa, rápida Muito top mesmo, certo? E aqui, vamos ver o que tem aqui pra nós aqui Pera aí, deixa eu tirar aqui Manual de instrução, né? Dá pra baixar jogos Dá pra curtir o som Tem bluetooth Isso aqui, né? Tá explicando como instalar, né? Como montar essa Superbox E aqui, muitas pessoas me perguntam Ou seja, ela conecta numa TV de tubo Eu falei, meu, dá sim Aqui, ó Ó o AV Certo? Você vai precisar de um cabo Uma ponta P2 E a outra RCA, tá ligado? Vai pôr aqui no dispositivo da sua box, certo? E conectar e já era Nunca testei Porque eu não tenho uma TV de tubo aqui no momento Pra eu poder testar, certo? Mas aqui, tem um manualzinho aqui da hora Beleza? Tá aí o manualzinho Deixar aqui de lado Temos aqui o Cabo HDMI Bem embaladinho Show de bola Temos aqui o controle Que é padrão dessas boxes Que tá vindo agora no mercado, certo? Controle da hora Eu gosto dele Só que eu gosto Mas aqui tem não, tá ligado? Mais Cabo de alimentação, né? 5 volts Por 2 amperes Certo? E Está aqui a box Que é essa aqui Que eu não consegui Ler este nome E vamos pra outra Vamos pegar outra Pra nós ver Se tem diferença Aqui Pronto Essa é a outra Tá aqui Mesmo esquema da outra caixa, né? Baixa jogos Curtir o som Pen drive Conectar a TV Óbvio, né? A caixa idêntica assim A outra Pode ver aí, certo? Caixa Mesma coisa Tá lá, certo? Vamos abrir aqui já Pra ver o moído Vou deixar aqui de lado E aqui de lado Idêntica a outra Certo? Mesmo jeito aqui, ó Mesma coisa 8K Ultra HD Certo? Tá aqui a marca aqui Tem um visorzinho aqui na frente Pra deixar ela Mais da hora, né? Temos aqui Umas entradinhas de ar Aqui atrás Padrão das box Aqui duas portas USB Cartão de memória Aqui embaixo Temos a entradinha de ar E o nome da marca ali Que deve ser a mesma coisa da outra Não sei Não sei informar sobre isso Certo, pessoal? Está aqui A box Olha a outra Pronto, aí Certo? Tudo 8K Ultra HD Já tem aí no canal Posso trazer depois um vídeo Sobre elas depois Mais pra frente Pra o vídeo não ficar repetido Igual os outros, né? Mas depois eu trago Com mais detalhe Vejo Dou uma cutucada Vejo o que tem mais nela Certo? Então aqui, ó Pronto Vamos ver o que tem ali na caixa Vamos lá Manual de instrução É igual ao outro lá, né? Certo? Mesma coisa do outro Tá bom? Deve ter alguma coisa Em português aqui Tá explicando Igual ao outro Mesma coisa Certo? Deixo aqui de lado Temos aqui O cabo HDMI Bem arrumadinho Igual a outra Temos O cabo de alimentação 5 volts Por 2 amperes Certo? Temos o controle, né? Padrão Dessas box Certo? Controle da hora É bom Eu curto mais que tem número Sempre eu falo isso E A box Está aqui Certo, pessoal? Trouxe aqui um vídeo Rapidez Mostrando para vocês Essas duas Super Box Certo, pessoal? E ela vai transformar Sua TV Em uma Super Smart O pessoal Teve um Um inscrito Que chegou no No meu zap Perguntou O Silvio O que esse aparelho faz? Faz um Pá de coisa Bastante coisa Primeiro Vai transformar Sua TV Em uma Super Smart Android Aí ele falou Mas minha TV Já é Smart Mas ela não é Android E esse dispositivo Vai deixá-la Ela Android Certo, tropa? Se inscreva no canal Dê aquele like Compartilha Dá uma força aqui O mano Sidney Alves Beleza, pessoal? Direto aqui Da nossa querida Zona Leste De São Paulo Na Vila Matilde Certo? Estou próximo da Penha Do Tatuapé Do Carrão De Guilherme Esperança Patriarca Arthur Alvin Beleza, tropa? Mais uma vez Um abraço aí Fiquem todos com Deus Aquele abraço Do irmão de vocês Sidney Alves Fui! 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 Fui!